Foi concluída a investigação sobre a causa e as circunstâncias do acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas em novembro de 2021 em Piedade de Caratina. A polícia considera o homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar por parte do piloto e do copiloto. A Gisele Ferreira e Rodney Ferreira acompanharam a coletiva e a reportagem está aqui, pode balançar. O relatório da Polícia Civil apontou imprudência, negligência e imperícia dos pilotos da aeronave. Segundo os investigadores, houve uma avaliação inadequada sobre a operação de pouso. Os pilotos teriam decidido alongar a chamada perna de vento antes da aterrissagem. O delegado que presidiu as investigações disse que a manobra levou a aeronave sair da zona de proteção do aeródromo de Caratinga, no Vale do Rio Doce, o que causou o acidente. No caso de Caratinga, eles devem entrar pela zona oeste, faz essa perna do vento, que é voar paralelo à pista, e aí fazem uma curva à esquerda, que chama curva base, e mais uma curva à esquerda, que aí ele aproxima para de fato posar. Então, no aeródromo de Caratinga, a entrada deve ser pelo lado oeste, faz essa perna do vento, faz essa curva base, e mais uma curva que é a aproximação para a pouso. A conclusão do inquérito policial dependia de um laudo do CENIPA, Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira. O documento, divulgado em maio deste ano, apontou a existência de uma decisão equivocada em relação ao perfil de aproximação do pouso. A investigação da polícia também chegou a esta mesma conclusão, e a polícia civil entendeu que os pilotos do bimotor poderiam ter evitado o acidente. Há uma praxe entre os pilotos, e aí não é uma obrigação, mas é uma praxe, que quando um piloto vai pousar num aeródromo desconhecido, ele faz contato com pilotos que operam ali, para saber quais são as características do aeródromo. Não foi feito, a gente constatou que não foi feito. De fato, a empresa ligou, conversou com o piloto, mas perguntasse sobre a guarda da aeronave, mas uma questão mais técnica de como é feito o pouso ali, não foi feito. E um segundo ponto que nos levou a afirmar, a atribuir essa responsabilidade aos pilotos, é que há um manual, há um procedimento que a aeronave, essa aeronave específica, cada aeronave tem o seu procedimento, por conta de motor, de potência da aeronave. Essa aeronave, ela deveria ter feito essa perna de vento a uma velocidade específica, e num tempo específico. E isso não foi feito, ele alongou demais isso, e aí quando ele alonga demais essa perna do vento, ele sai da zona de proteção da aeródromo, e aí a responsabilidade é toda dele. Por quê? Porque o manual de procedimento determina que ele faça análise de morros e antenas. O acidente foi no dia 5 de novembro de 2021. Marília Mendonça e a equipe saíram de Goiânia para dois shows em Minas Gerais, na cidade de Ouro Branco e Caratinga, onde o avião iria pousar. Mas a aeronave de pequeno porte atingiu uma linha de distribuição de energia a quase 5 quilômetros da pista e caiu em uma região de cachoeira. Segundo a Agência Nacional de Aviação, a aeronave estava com a documentação em dia. Todos os ocupantes do avião morreram por politraumatismos graves. Além da cantora Marília Mendonça, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da cantora Abiciele Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Medeiros Júnior e o copiloto Tarcísio Viana. A hipótese do piloto ter sofrido um mau súbito foi descartada pelos investigadores, assim como a possibilidade de ele não ter visto as torres de energia. O que a gente descartou foi algum problema técnico na aeronave, né? Poderia, por exemplo, poderia ter sido um problema no combustível, poderia que o motor parou de funcionar por alguma questão técnica. Isso foi descartado. A gente descartou também qualquer problema mau súbito dos pilotos e aí numa hipótese menos, improvável, mas que a gente não pode descartar, de eventual atentado. Então, quando a gente conseguiu descartar todas essas hipóteses, e aí junto com os elementos objetivos, os elementos periciais, documentais, e os elementos subjetivos, porque teve testemunhas, né? Teve uma testemunha, um piloto que conversou com o piloto da aeronave acidentada. Teve outro piloto que foi acompanhar o pouso. Então, tudo isso descartado, essas questões, problema da aeronave, mau súbito e algum atentado, juntando, analisando as provas objetivas e subjetivas que a gente caminhou para a responsabilidade criminal dos pilotos. A investigação foi concluída quase dois anos após o acidente. O inquérito policial foi encerrado com três homicídios cuposos, quando não há intenção de matar. A polícia civil vai enviar à justiça o relatório final, sugerindo o arquivamento do caso. Houve imprudência por parte da tripulação por ter alongado a perna base, a perna do vento, e ter saído da zona de proteção. Ficou comprovado que essa perna foi alongada em 1,5 milianáuticas. Ele saiu da zona de proteção 1,5 milianáuticas fora. Então, ele alongou a perna base na aproximação e fez a curva base e, no retorno, na fase de aproximação, focaram no aeródromo e vieram a colidir na linha de transmissão. Isso resultou no ato de imprudência. Já no ato de negligência, foi a falha na análise prospectiva, na questão do plano de voo, pois tudo leva a querer que eles não tomaram ciência das cartas que previam a linha de transmissão 69KV da CEMIG, bem como não seguiram os procedimentos padrões operacionais previstos para a aeronave. Então, formando assim a negligência e imprudência, a quebra do dever de cuidado objetivo, ficando comprovada que era possível eles terem previsto, tinham consciência de que havia previsibilidade daquele resultado, havia previsibilidade, eles puderam ter conhecimento da existência de linhas e, então, formando o fato tipo culposo, levando à tipificação do homicídio culposo por parte da tripulação. Em nota, a defesa do piloto classificou a conclusão da polícia como injuriosa com a imagem dele e com a do copiloto. Afirmou ainda que o acidente foi causado porque a rede de alta tensão estava em local inadequado. A Companhia Energética de Minas Gerais não se pronunciou sobre a posição dos fios de alta tensão que derrubaram o avião. Vale constar que recentemente as instalaram lá, umas bolas de proteção, de sinalização. E eu falei, o advogado vai precisar dessa reportagem nossa. Eu avisei ainda.